Se a gente comparar as estatísticas de janeiro e fevereiro de 2021 do meu canal, tem algumas coisas bem interessantes. Janeiro de 2021, eu fiz 454 mil visualizações. Se eu trocar para fevereiro, você vai ver que eu fiz 445 mil, 10 mil visualizações a menos. Lógico, também um mês que teve praticamente 3 dias a menos. Só que tem outra coisa curiosa, quando a gente volta para janeiro, eu clico em alcance. Aqui estão as minhas impressões. Eu tive 4 milhões e 600 mil impressões nesse período, em janeiro de 2021. E no envolvimento, você vai ver que a duração média de visualização do meu canal foi de 4 minutos e 2 segundos. Isso é até relativamente pouco. E a diferença está justamente na duração média de visualização. Quando eu analiso o canal como um todo e faço a comparação entre janeiro e fevereiro, o que eu melhorei de fato no meu canal foi a retenção dos meus vídeos. Eu ganhei mais de 22, 23 segundos de retenção. 23 segundos pode parecer pouco, mas numa média geral de um canal, significou 10% de crescimento. O que é praticamente os 10% que eu tive a mais de impressões, de recomendação. Talvez você não saiba que as impressões é toda vez que o sistema do YouTube mostra a sua capa e o seu título, a capa e o título dos seus vídeos para as pessoas. E é a partir daí que você tem que ganhar o clique, ganhar o tempo que as pessoas vão assistir os seus vídeos. Ganhar clique, visualizações e inscritos nem é a parte mais difícil. A parte mais difícil é depois que as pessoas apertaram o play. Elas clicaram, apertaram o play e começaram a assistir o seu vídeo. Agora vem a parte difícil, que é segurar a atenção. Ganhar o tempo da vida daquelas pessoas. Por que elas vão assistir o meu vídeo até o final? E você talvez não saiba o que está afetando a retenção do seu canal. Quanto maior for a retenção, quanto mais tempo você for capaz de segurar as pessoas dentro do seu canal, mais o YouTube vai querer te recomendar e aí passa o sinal verdadeiro de qualidade. Muita gente nem sabe o que é qualidade no YouTube. Vídeo de boa qualidade, um vídeo bom, diferente de um vídeo ruim, o vídeo bom é aquele que segura as pessoas pelo maior tempo possível. Assim, quando eu aumento ali no meu canal a média de retenção em 20 segundos, eu passo um sinal positivo para o algoritmo de que o meu conteúdo melhorou muito, melhorou significativamente de um mês para o outro. E é isso que você tem que fazer. Agora eu vou te mostrar quais foram as estratégias que eu usei para que você melhore a retenção do seu canal no YouTube. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Eu já fiz um outro vídeo aqui mostrando como que aumentar a retenção, o tempo que as pessoas passam assistindo os meus vídeos, fez com que eu ganhasse mais dinheiro. Sim, teve um aumento significativo nos meus ganhos entre janeiro e fevereiro, mesmo eu tendo tido menos visualizações de um mês para o outro, por causa da retenção. Então, retenção, o tempo que as pessoas passam assistindo os seus vídeos, o watch time, afeta positivamente ou negativamente, se você tiver uma baixa retenção, em todos os aspectos do seu canal. Mas principalmente para você ser mais recomendado, para você fidelizar o seu público e para você ganhar dinheiro. Vamos pelo mais básico, fidelizar o seu público. As pessoas só vão fidelizar, elas só vão querer se inscrever, te seguir, assistir mais vídeos, deixar comentário, like, compartilhar os seus vídeos. Qualquer ação positiva em cima do seu conteúdo, só vai acontecer se as pessoas assistirem o seu vídeo por tempo suficiente. Se o seu vídeo tem 10 minutos e as pessoas assistem só o primeiro minuto e vão embora, 30 segundos e vão embora, você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai fidelizar essa pessoa. A pessoa só assistiu um minuto, para que ela vai querer acompanhar o resto do seu canal? Então a retenção afeta também a fidelização. A retenção afeta o quanto você vai ganhar, porque se você não impacta o seu público com publicidade, você não consegue ganhar dinheiro. E isso vale até para canal que ainda não está monetizado, porque se você vai fazer uma chamada para ação, recomendando algum produto, algum serviço, falando para as pessoas clicarem em algum link, que você pode ganhar uma comissão, ou vender algum produto seu, ou fazer propaganda de alguma empresa, se as pessoas não chegarem nesse ponto, ou não se interessarem por aquilo que você está falando, você não vai impactar ninguém, e aí você não vai ganhar dinheiro também dessa forma. Tá bom, Marcos? Mas o que fazer para aumentar a retenção? Como melhorar o watch time, o tempo de visualização dos nossos vídeos? Eu vou te falar exatamente o que eu faço no meu canal, e o que eu fiz. Eu venho fazendo isso desde outubro, mais ou menos outubro de 2020, que eu estou aplicando essa estratégia. Na verdade, desde agosto de 2020. E é uma única estratégia. Manter o foco do meu assunto. Eu entrego aquilo que eu prometi para as pessoas. As pessoas entram no nosso canal, eu vou resumir, vai ficar bem mais simples de você entender. As pessoas entram para assistir o seu vídeo, assistir algum vídeo do seu canal, para ter uma demanda atendida. Elas chegaram ali, por exemplo, para aprender a trocar o chuveiro. O chuveiro queimou, a pessoa quer trocar. Ela comprou um chuveiro novo. Como é que eu coloco esse chuveiro novo no lugar do chuveiro velho? O seu vídeo é trocar chuveiro. Então, a pessoa não quer saber da resistência, ela não quer saber se é 220 ou 120, ela não quer saber da pressão da água, ela não quer saber que tipo de torneira você está usando, qual o melhor modelo de chuveiro. Ela chegou no seu vídeo para trocar o chuveiro. Então, você vai ensinar para ela como trocar o chuveiro. Todas as outras coisas que você gostaria de falar naquele vídeo, que são paralelas, e mesmo você jurando que é extremamente importante a pessoa saber dessas coisas complementares e paralelas, você não vai se perder no assunto. Se a pessoa quiser saber mais, você vai recomendar outros vídeos do seu canal, onde você fala de cada um destes pontos. Então, no meu caso aqui, esse vídeo é sobre aumentar a retenção. Então, primeiro eu te provei que a retenção talvez seja a coisa mais importante hoje dentro do YouTube. E eu te mostrei como é importante você melhorar isso. Agora eu vou te falar como aumentar a retenção dos seus vídeos. E aí, a ideia central é entregar a ideia central do seu vídeo. Parece redundante, parece muito simples, mas é isso. Você chegou aqui para saber de retenção. Então, eu tenho que falar de retenção. Eu não vou falar de capa de vídeo, não vou falar de título. Eu não vou falar de... Eu vou falar de você entregar aquilo que você promete. A capa e o título tem que coincidir com o conteúdo. As pessoas clicaram por causa de uma promessa. Aí elas vão assistir o seu vídeo. Se logo nos primeiros segundos elas percebem que você não vai entregar o que prometeu, e aí por isso você tem que estar focado na ideia central, elas vão embora e não vão assistir o restante do seu conteúdo. Agora também você tem que planejar. Você tem que se planejar. E qual que é o planejamento de gravar um vídeo? Não é simplesmente, opa, tive uma ideia, vou ligar a câmera e gravar qualquer coisa. Não, você tem que fazer uma pesquisa prévia. Se as pessoas realmente estão interessadas naquele tema. Escrever um bom roteiro. E aí o roteiro vai te ajudar a não fugir da ideia central, porque aí você vai descartar tudo o que é periférico. E o que é periférico você não vai jogar fora. Eu falei descartar, mas não foi a melhor expressão. Você vai pegar aquilo que é periférico ao assunto central do vídeo e vai transformar em ideias de outros vídeos. Nesse vídeo aqui eu tenho ideias para poder explicar um pouco mais sobre as impressões, como aumentar as impressões, como ter estratégias de aumentar as impressões para converter elas em mais visualizações para o seu canal. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Eu separei essa ideia para um outro roteiro. Como eu separei outras ideias para outros roteiros. E provavelmente você está se perguntando, Marcos, como é que faz roteiro? Eu não vou te ensinar como é que faz roteiro neste vídeo, porque essa é uma ideia paralela e que eu já ensinei em outro vídeo sobre como fazer roteiro. No vídeo que eu falo sobre como fazer roteiro, eu só falo daquele tema. Eu não falo de retenção. Retenção eu estou falando nesse vídeo. Você já entendeu a lógica, né? Foco no assunto central. Agora, nos primeiros segundos do seu vídeo, você vai resumir o que vai entregar para as pessoas. Mostre ali nos primeiros 10, 15, 20, no máximo 30 segundos que você tem a solução que a pessoa quer. Você vai apresentar a resposta que ela está buscando. E se você fez uma pesquisa prévia, você vai dar destaque às palavras e expressões-chave que resumem bem aquilo que você vai falar ao longo do vídeo. Entregue o melhor logo nos primeiros segundos. Foi o que eu fiz aqui. O melhor é provar que aumentar a retenção faz você ter mais visualizações, faz o seu canal ser mais recomendado, aumenta as impressões. Daqueles primeiros segundos do vídeo, eu estou te provando que o assunto do vídeo é extremamente relevante para você. E logo em seguida, você complementa com... Esse é o terceiro passo. Você complementa com um bom motivo para a pessoa assistir o seu vídeo até o final. Por que vale a pena assistir o seu vídeo até o fim? Pelo menos até a pessoa entender o centro, entender o argumento principal do seu vídeo. É a chamada para a ação. Nem toda chamada para a ação é inscreva-se no canal, deixa like, compartilha, comenta alguma coisa, clica no link. Nem toda chamada para ação é nesse sentido. Tem chamadas para ação indiretas. Eu fiz algumas delas logo no início do vídeo. Por que? Eu falei para você que eu ia te provar o valor de aumentar a retenção. E aí você quer saber o restante. Como melhorar a retenção. E é isso que vai segurar as pessoas também pelo maior tempo possível. Você faz uma nova promessa logo no início. Você diz qual é a solução que você vai apresentar. Depois você faz uma nova promessa. Vale a pena ficar porque eu vou te entregar muito mais do que está na promessa da capa e do título. O restante da construção do seu vídeo é ir direto à dor ou à demanda ou à expectativa das pessoas. Não enrolar. Todo o conteúdo que você vai construir no roteiro serve à ideia central. Então tudo o que eu estou falando aqui é para servir à ideia central de que você tem que segurar as pessoas pelo maior tempo possível. Para isso você tem que escrever um bom roteiro. Você tem que entregar o que prometeu. E aí você vai adicionar todos os elementos que são necessários para atender àquela expectativa e dar a resposta daquilo que você prometeu. Uma coisa que eu faço bastante até para eu saber qual é a duração ideal dos meus vídeos. Porque muita gente fica com essa dúvida. Ah, Marcos, mas meu vídeo tem que ter 5 minutos? Tem que ter 10 minutos? O seu vídeo tem que ter o tempo necessário para resolver aquele problema proposto. Então você não vai enrolar. Você vai escrever o suficiente para entregar uma solução. Outra alternativa para ficar um pouco mais fácil porque isso é meio subjetivo, né? Ah, então eu posso levar meia hora para mostrar como troca um chuveiro como eu posso mostrar como troca um chuveiro em 3 minutos. Qual é o melhor? O melhor é você se comparar ao que outras pessoas já fizeram. Então você vai ver outros vídeos sobre temas semelhantes ao seu ou exatamente iguais ao seu e ver quanto tempo aquelas pessoas demoraram para entregar a solução. E aí você vai tentar fazer melhor. Você vai tentar explicar de forma mais detalhada e mais aprofundada. Isso vai fazer o seu vídeo ser um pouco mais longo que é um pouco do que eu estou fazendo aqui. Eu poderia ter feito tudo o que eu estou falando em 3 minutos. Falado para você, para aumentar a retenção dos seus vídeos, você tem que entregar o que promete, escrever um bom roteiro, não gravar de improviso e pronto. Acabou. Publica o seu vídeo. Só que eu resolvi detalhar cada um destes itens. Por quê? Quando eu me comparo com outros vídeos que falam sobre temas semelhantes, eu percebo que eles nem sempre detalham. Eles não detalham mostrando como isso afeta o canal, mostrando de que forma você pode executar e nem dando explicação de cada um destes pontos. Então eu resolvi fazer isso. Meu vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os dos outros, mas eu estou tomando cuidado de seguir um passo a passo e uma lógica para aquelas pessoas que querem uma explicação mais detalhada. Também a gente tem que pensar isso. Nem todo mundo quer uma explicação muito detalhada e muito específica. Tem gente que quer uma solução rápida. Eu quero simplesmente ver como é que desatarraxa o chuveiro da parede, como é que conecta cada um dos cabos e pronto. Vai precisar de um vídeo de dois minutos. Agora tem outras pessoas que vão falar assim, pô, mas para eu tirar o chuveiro eu tenho que girar para que lado? E aí, qual é o cabo que eu conecto e como é que eu faço para ter certeza de que está conectado certo? E aí na hora de ligar o chuveiro eu tenho que passar água primeiro ou eu ligo a resistência antes? E aí a pessoa quer um vídeo mais explicadinho passo a passo. Isso tem a ver com quem é o seu público-alvo. Eu tenho em mente que o meu público-alvo, as pessoas que assistem o meu canal querem vídeos mais detalhados explicando passo a passo. Isso a gente só descobre testando e também só descobre fazendo. Você vai encontrar o seu público-alvo e aí você vai pensar o que atende melhor a demanda dessas pessoas. Mas na maioria das vezes é bom você ficar dentro da média. Se a maioria das pessoas dentro do seu nicho está fazendo vídeo de 5 minutos, não faz vídeo de 10, 15, 20. Faz vídeo ali perto de 5 minutos. Se você quiser detalhar um pouco mais, adiciona 1 minuto, 2 minutos. Tenta enxugar o seu roteiro também para você não se perder. Isso também vai facilitar bem a sua vida escrever um roteiro para que você não se perca nas ideias. É outro problema que muita gente tem na hora de melhorar a retenção. Você quer falar de um monte de coisa, até escreve um roteiro, mas acaba se perdendo. Acontece isso bastante comigo, por isso que os vídeos têm cortes. Eu jogo na edição e tudo que eu falei a mais ou que não serve ao roteiro ou que eu acabei me repetindo, eu simplesmente corto e não vai para o vídeo final. Presta bem atenção nisso também porque o roteiro vai te ajudar a editar melhor e eu escrevo às vezes nos roteiros coisas que eu quero inserir para facilitar o entendimento do conteúdo. Quanto mais você for capaz de facilitar o entendimento do seu conteúdo, também faz com que as pessoas queiram assistir os seus vídeos. Interligar com outros vídeos do canal também é outra estratégia. Por isso eu vou deixar essa playlist aqui que vai te ajudar a ter ideias e não desanimar do seu canal. Está desanimado? Não sabe que tipo de vídeo gravar? Está aqui toda a solução para você. Eu espero você nestes vídeos. Eu tenho certeza que você já está inscrito aqui no canal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.